Nossa, mas que jogo é esse? Olha! O Slene, você escuta que eu não tô pra sua conta, tá, querida? Anda logo! Nossa, você tem essas pernas aí pra quê? É maior do que eu e ainda corre mais devagar! Ah, pelo amor de Deus! Espera aí, Júlia, eu tô vendo aqui um jogo super legal! Opa! Isso é Pop Playtime? É, chama Pop... Se eu fosse você, eu não jogava porque a Julinha aqui teve medo! Ui, me dói até de lembrar, me dá até medo! Não joga! Ai, Júlia, sério que você acredita nisso? Ai, é só um bichinho inofensivo, olha aqui! Ai, eu vou jogar e eu vou te mostrar que não tem nenhum medo! Julinha, você tem medo de barata, Júlia! Pelo amor de Deus, e bizourinhos pequenininhos que não fazem mal! E olha, Slene, eu tô sendo muito boazinha com você e estou te aconselhando! Mas se você quiser jogar, não tem problema! Mas a Julinha aqui, que é a maravilhosa em tudo, não conseguiu! Agora eu vou lá jogar esse jogo, porque eu tenho certeza que não vou ter medo! E ele parece bem legalzinho e aterrorizante! Qual é a desse jogo novo? É o que eu vou ver! Iê, 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 iê! Dizem que ele te leva a outra realidade! Mas é mentira, eu vou mostrar para vocês! Opa, espera, o que é isso aqui? Tudo escuro, não consigo ver! Vi algo estranho ali! Agora eu vazei! Aqui não ficarei! A porta está emperrada, eu não tranquei! Como eu sairei? Socorro, aí alguém! No meu quarto me tranquei! Sozinha eu tô achando que fiquei! Como eu sairei? Ô, Júlia! Fale de gracinha, eu sei que é você! Dona madame aqui, socorra! Sua filha de novo fazendo pegadinha! Não! Tchau! 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 Obrigado.